Olá, amigo. Uma cinco horas picotada, a gente até faz. Ai, olha, eu tô com uma voz de fanha, de gripe. Obrigada, Gil. Obrigada, seja bem-vindo. Pois é, Lemos, há três anos atrás eu fazia live em outra conta, né, em outra conta. Mas aí chegou uma época que eu não conseguia mais fazer, eu tava com o tempo corrido, aí eu desinstalei o app. Aí, esse ano, eu quebei o pé e falei, vou voltar a fazer live. Aí eu baixei o aplicativo de novo e... Tava zerado meus bins, eu tava sem bin nenhum, tava sem presente, tava... Eu tava com a mesma foto de perfil, só que com o ID diferente. Eita, Elmo, bom dia. O ID diferente e... Sem nada, sem diamante, sem nada. Aí eu falei, putz, vou recomeçar, né? Aí, recomecei. Eu não, meu filho. Você acha que eu tenho 18 anos? Você com essa casca aqui, você acha que eu tenho 18 anos, né? Meu filho, com 18 anos eu tava barbarizando. Nossa, nem perto. Eu tenho quase 25 anos. Sempre que eu lembro que eu vou fazer 25 anos esse ano, eu fico paralisada. Meu Deus do céu, o tempo tá passando, né? Obrigada, Gil. O tempo passa. E a gente, o que a gente já fez? O que que a gente conquistou? A gente fica reflexivo, né? Ai, quem der se eu tivesse 18 anos. Eu ia fazer tudo igual. Eu ia fazer tudo igual. Eu ia fazer assim, ai, se eu pudesse dar conselho pra minha eu dos 18. Eu ia dar muitos conselhos, sim. Mas ela não ia ouvir, porque ela era teimosa. Ela não ia ouvir. Ela fazia o que ela bem quisesse, bem entendesse. Ela ia falar assim, ai, velha, sai daqui. É isso que ela ia falar. Ia continuar fazendo tudo de errado. Porque nada entrava na cabecinha dela. Entendeu? Faço chamada não, gente. Não faço chamada de vídeo. Tá? Ô, carioga, você tá aí? Eu tô na casa da minha mãe, né? E minha mãe, ela é meio obcecada. Minha mãe é meio obcecada. E, olha só. Carioca, a decoração dela. Ai, ai. E não tem só esquadro, não, tá? Tem um monte de coisa do Vasco em casa. Quando você olha, tem Vasco. Pois é, não escolher do Vasco pra torcer, porque, coitado, tá sofrendo. Tá sofrendo o bichinho, né? Vamos falar a verdade. Tá sofrendo. Tá sofrido. Olha o portão da garagem. Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Olha lá. Machuquei nada. Machucou nada. Machucou, bebê. Machucou. É uma parcela que eu esqueci de molhar aqui da minha batalha e do meu amigo. Manda ela pra dor. Deixa ela até molhar. Seguindo, mano. É, deixa ela molhar. É. Vem cá no colo da mamãe. Mamãe tava com tanta saudade de você e você não quer o colo da mãe. Não, acho que ele é que me tocou, então. Tá suja, minha mãe. Vou mandar. Tchau, tchau.